Oremos, Santíssimo Deus que nos céus habitas, Pai querido, louvado seja o teu santo nome, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, a razão de estarmos aqui neste dia é por o seu infinito amor e sua infinita misericórdia, Senhor Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados Senhor, pedimos um novo coração, uma nova vida em Cristo Jesus, sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores, que essa promessa maravilhosa se cumpra em nós neste dia, Pai, neste culto, que sejamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Muito obrigado por este sábado deleitoso, por este dia gostoso, clima gostoso, pela chuva que o Senhor nos concedeu, Senhor Deus, nesta semana, que tanto precisamos e agora pedimos a chuva do Espírito Santo, que caia sobre todos nós aqui, que tenhamos o nosso coração aberto neste culto para receber as mensagens que vamos ouvir, que o Senhor use os pregadores aqui, nós teremos hoje o nosso querido, amados irmãos Silverino, que o Senhor use também em sua mensagem, use também o nosso querido e amado pastor Benjamin, que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre eles, que o teu Santo Espírito fale através deles, Senhor, com todo o poder. Pedimos um bom sábado em tua presença, agradecemos porque o Senhor nos conduziu em segurança até aqui. Nós pedimos e agradecemos, é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Bom sábado irmãos, que maravilha, chegamos mais cedo hoje e também agradeço a todos que chegaram bem cedinho para logo pelos primeiros momentos da manhã buscar o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos refletir um pouco, daqui a pouco, só esperar os últimos detalhes aqui, nós vamos ter ainda uma música especial, mas nós vamos meditar em seis pontos que caracterizam uma pessoa cheia do Espírito Santo. O pastor Benjamin está tocando esse tema e eu gostaria de abordar com vocês seis evidências de que uma pessoa, de fato, é cheia do Espírito Santo. No mundo pentecostal, ser cheio do Espírito Santo é um pouco diferente, né? É no reteté, é no falar em línguas, enfim, muitos elementos assim. Eu gostaria de avaliar com vocês, de maneira bíblica, o que de fato caracteriza uma pessoa ser ou não ser cheia do Espírito Santo. E à medida que fomos avaliando os tópicos, eu gostaria que cada um também pudesse ir fazendo uma análise e sondando o coração, porque não ser cheio do Espírito Santo, hoje ainda não seria o fim, mas vai chegar o momento que vai ser. Então, se eu perceber na minha experiência, olha, eu não tenho esta característica, ou eu não tenho aquela característica, é o fim? Não. Ainda há tempo de buscarmos desenvolver essas características que são frutos do Espírito Santo na nossa vida. Amém? O tema geral que está sendo abordado pelo pastor Benjamim é justamente a necessidade de termos o Espírito Santo como um elemento unificador na nossa vida familiar, unificador na nossa vida pessoal com Deus e também é um elemento importante para a unidade da igreja. Ele usou o texto base ontem, Atos 1, 8, e recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e então sereis minhas testemunhas. Não meramente testemunhar no sentido oral, mas até a morte se for o caso. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 5, nos diz o seguinte, Efésios 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Para sermos uma testemunha do nosso Senhor, não basta ter uma experiência teórica e abstrata, precisa ser algo real, precisamos estar cheios do Espírito Santo. E talvez poderíamos nesse momento nos indagar, estou eu cheio do Espírito Santo? Tem sido eu uma casa na qual o Espírito Santo habita? E justamente nessa breve reflexão que eu gostaria de fazer com os irmãos, eu não quero cansá-los para o culto divino que vai começar daqui a pouco, eu gostaria de propor a reflexão em cinco, em seis pontos que indicam se a pessoa está ou não plena ou cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma necessidade real para a Igreja hoje. Existiram muitos homens no passado que, incluídos pelo Espírito Santo, grandes prodígios fizeram. Não só os discípulos lá atrás, que experimentaram isso de maneira torrencial e primária, mas quando avançamos pelos anais da história, chegamos, por exemplo, ao período do grande movimento de reavivamento anabatista, muitos homens imbuídos pelo Espírito Santo fizeram grandiosas coisas. Por exemplo, Félix Mans. Félix Mans, Félix Mans vivia na Suíça e dizem os relatos históricos que quando ele pregava a uma congregação, dificilmente a congregação não saía com o seu rosto e roupas umedecidas por muitas lágrimas. Aquele era o resultado de um homem que pregava cheio do Espírito Santo. E nós sabemos que, à medida que se abrevia o tempo e nos aproximamos mais do tempo do fim, experiências como estas, novamente nós vamos ver. Nós vamos ver homens subindo aqui à tribuna, pregando com tal poder que a congregação vai tomar decisões, assim como era com o nosso Senhor Jesus Cristo. Um puritano, uma vez, disse que uma das coisas mais interessantes na vida de Cristo é que um encontro com Cristo era motivo de decisão. Quer seja a decisão de Pilatos, Herodes e outros mais, endurecimento do coração, ou quer seja uma decisão com uma mulher junto ao poço, transformação. Para a nossa reflexão desta manhã, eu gostaria de usar um personagem bíblico para facilitar a nossa assimilação do conteúdo. Eu gostaria que avaliássemos as características que indicam um homem cheio do Espírito Santo usando a história de Estevão. Se vocês forem depois analisar os poucos capítulos que falam sobre a experiência deste homem, eu poderia dizer que a palavra cheio vai aparecer algumas vezes. Ele era cheio de boas obras, ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio de sabedoria, ele era cheio de graça. Eu não sei se eu já disse, mas ele era cheio também de boas obras. Enfim, era um homem pleno. Atos capítulo 6, verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Nós, sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Foram dadas algumas características específicas que estes homens deveriam ter. E eu gostaria de mencionar a primeira delas. Deveriam ser homens com boa reputação. Querido, um homem cheio do Espírito Santo, jamais será um homem que vai ter uma reputação inadequada. Quando eu digo aqui boa reputação, não quer dizer que esta pessoa não vai sofrer afrontas, não vai sofrer acusações. A reputação do nosso Senhor Jesus era incólume, perfeita, irrepreensível, mas ele sofria acusações, glutão e pecador. Contudo, eram acusações falsas. Um homem cheio do Espírito Santo, ele vai zelar por sua reputação. Ele não vai ser reconhecido como um homem grosso, um homem preguiçoso, um homem mal educado, um homem que não se preocupa com a conduta do seu lar e com a conduta da sua família. A boa reputação nos recomenda. A boa reputação vai adiante de nós. Atos 16, verso 1 e 2. E Paulo, tendo o bom testemunho de Timóteo, convidou-o para fazer parte do seu ministério. A reputação de Timóteo o precedia e procuraram tudo quanto era possível, Daniel 6, sobre a vida de Daniel e nada, encontraram. Abriram todas as gavetas da vida de Daniel. As gavetas da vida pública, as gavetas da vida pessoal, as gavetas da vida privada e nada encontraram. Nós conseguimos reconhecer uma pessoa por sua reputação. Aqui no trabalho mesmo, a gente consegue reconhecer alguns. Às vezes vemos uma ferramenta jogada fora, não jogada fora, mas deixada de qualquer maneira e já nos vem à mente, olha, fulano trabalhou aqui. Que reputação feia, né? Mas quando vemos também o carrinho de mão, limpinho, toda a massa removida, emborcado para poder não acumular água, também falamos, olha, fulano trabalhou aqui. Ou seja, a nossa reputação indica eloquentemente a qualidade de caráter que temos desenvolvido. Eu trabalhei numa fazenda quando garoto e tinha um burro chamado coquinho. E esse burro era terrível porque ele empacava. Não sei quantos aqui é da roça. O Ed, ele sabe o que é empacar. O animal que empaca é aquele animal que às vezes toma a decisão de não andar e para. E aí você bate no danadinho, bate, bate, ele deita, ele pula, mas não sai do lugar. E esse animal era um animal muito trabalhador, forte, mas tinha essa deficiência. Ele empacava. Forte, trabalhador, grande, um castanho bonito, mas não servia para muita coisa. E quando o meu patrão quis vender o burrinho, Otacílio, a fama daquele burro tinha dado toda a comunidade de córrego do firme. Ninguém queria comprar o burro. Ah, aquele que empaca? Não, não quero não. Não, mas eu estou vendendo pela metade do preço. Mas o que me adianta um burro que não anda, que não obedece? E ninguém quis comprar o coquinho. Era o nome do burro. Eu andava nele direto. E quando ele empacava, eu descia e puxava. E aí a hora que ele saía de determinado espaço, ele andava. E o papai brigava comigo. Ele falava, tem que fazer ele sair na vara. Mas ele não saía. Irmão, se um burro tem uma reputação que descredibiliza quem ele é, Será que como filhos de Deus também não temos uma reputação azelar? A qual pode falar ao nosso favor, mas também pode falar contra? Busquemos ter uma reputação irrepreensível. Jovens, moças e rapazes podem comprometer um futuro casamento. Há aquele que não pode ver uma moça? Há aquela que não pode ver um rapaz? A reputação que temos é um legado de valor. E homens cheios do Espírito Santo têm uma reputação intocável. Ele se preocupa por sua reputação. Estevão tinha uma boa reputação. Esta é a primeira evidência que indica o homem que é cheio do Espírito Santo ou a mulher que é cheia do Espírito Santo. Segunda evidência, é uma pessoa cheia de sabedoria. Irmãos, sabedoria e conhecimento são coisas diferentes. Uma pessoa pode ter conhecimento e ser desprovida totalmente de sabedoria. A sabedoria não invalida o conhecimento, pois a sabedoria é o fruto do conhecimento. No entanto, a sabedoria é a correta aplicação do conhecimento. É apropriada e sábia colocação do conhecimento. Sabedoria é aquela pessoa que, em meio a uma confusão, onde uma pessoa não sabe qual direção seguir, ele propõe caminhos, ele propõe raciocínios, ele propõe reflexões, e aquela pessoa consegue sair daquela confusão na qual ela se encontra. Um homem cheio do Espírito Santo não será um homem que não terá palavras de orientação para um amigo, para a família, para quem quer que seja. É um homem provido de palavras de sabedoria. É um homem provido, ou como falam na roça, é um homem montado de um intelecto, o qual ele utiliza para orientar sabiamente. Estevão era um homem cheio de sabedoria. Não a sabedoria humana, terrenal, uma sabedoria muitas vezes filosófica que tece complexos raciocínios, mas que no final você não sabe para que aquilo serve. Mas é a sabedoria de Cristo Jesus. É a sabedoria que tiveram outros homens nas Escrituras. uma sabedoria prática, Natan. Tu és este homem, Davi. Abigail, 1 Samuel 25. Provérbios 31. A mulher virtuosa é uma mulher sábia. É a mulher Abigail, que sabe trafegar pelos conflitos existentes, ou os ainda não existentes dentro do lar, com sabedoria. É o homem que, ao lidar com um conflito com sua esposa, consegue desviar o furor antes de entrar no assunto, para que, ao invés de ele ser um apaziguador, ele não seja a gasolina no fogo. É tratar com as dificuldades do amigo sem destruí-lo. Porque muitas vezes nós vamos trabalhar com aqueles que estão em dificuldades, aqueles que julgamos que estão com algum tipo de erro na sua vida, e nós destruímos a pessoa. Removemos qualquer sinal de esperança. apagamos a luz pequenininha, igual aquela ali, e deixamos a pessoa em trevas ainda maior. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, não só terá uma reputação incólume, perfeita, mas vai ser uma pessoa que vai ter palavras de sabedoria, para servir de auxílio. Capítulo 6, verso 8. E Estevão era cheio de fé e de graça, fazia prodívidos e grandes sinais, e ninguém poderia refutá-lo. Ele era um homem irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Contribuam comigo. O que é um homem irrepreensível? Enquanto eu tomo água, vocês podem falar em meu lugar. Poderíamos adicionar vários elementos, mas é isso, um homem irrepreensível é aquele que não é passivo à repreensão. Um homem que tem a sua vida censurável, por qualquer elemento que seja, não vai ser um homem cheio do Espírito Santo. Quando eles procuraram sondar alguma coisa na vida de Daniel, encontraram alguma coisa? Não encontraram nada? Não encontraram nada? Somente a palavra de Deus na sua boca, como Elias. A viúva disse assim, agora sei que a palavra de Deus está na sua boca. Uma coisa é falar a palavra de Deus, outra coisa é a palavra de Deus está na nossa boca. Quando eu falo a palavra de Deus, eu posso dizer que é a palavra de Deus e não ser. Quantas pessoas que estão vivendo em adultério estão ocupando o posto que eu ocupo nesse momento de preletor. Mas é diferente quando a palavra de Deus está na nossa boca. eu quero avançar para vocês e esses dois últimos na verdade é o que eu gostaria de me demorar um pouco mais. O ponto 4 ato 7 verso 60 E pondo-se de joelhos Estevão chamou com grande voz Senhor não lhes imputes este pecado e tendo disto isto adormeceu. Um homem cheio do Espírito Santo tem a capacidade de amar incondicionalmente talvez seja o mais difícil porque muitas vezes temos dificuldades de amar o nosso irmão somos todos somos reservados eu não quero me envolver com aquela pessoa ou com aquela eu vou procurar os defeitos dela não qualidades isto não caracteriza um homem cheio do Espírito Santo um homem cheio do Espírito Santo é um homem que ama incondicionalmente não lhes imputes este pecado Lucas 23 verso 34 Jesus disse as mesmas palavras não lhes imputes este pecado quando Jesus disse essas palavras o desejado na página 760 diz que no céu houve um grande assombro e os anjos não podiam compreender como poderia Jesus amar em tais circunstâncias mas um ano depois eles viram o Estevão repetindo a mesma frase em idênticas circunstâncias irmãos amar amar incondicionalmente é algo que só vamos conseguir quando de fato o Espírito Santo habitar em nosso coração amar incondicionalmente é amar independentemente do desempenho do outro se o outro tem um desempenho adequado eu amo se o outro tem um desempenho inadequado eu amo do mesmo jeito ou seja não é o comportamento do outro que determina o meu sentimento mas o meu sentimento é amor independentemente do comportamento do outro a minha esposa tem um comportamento fantástico eu amo a minha esposa tem um comportamento muito deficiente eu amo o meu esposo tem uma excelente performance como líder do lar eu amo o meu esposo é muito falho em muitos quesitos dentro do lar e eu faço o que? eu amo Estevam amou pessoas que estavam não denegrindo o seu caráter somente mas estavam atirando pedras nele eu acredito que ninguém aqui passou por essa experiência de ser colocado no meio de uma roda de cães raivosos cercado ali e começar a receber pedradas com o intuito de tirar a vida se eu ainda não tenho a capacidade de amar os meus irmãos que não querem me matar será que eu vou amar aqueles que de fato um dia vão tentar tirar a minha vida? Será que eu vou conseguir amar aquele que tira a vida do meu filho da minha filha? será que eu vou amar incondicionalmente aquele que estupra a minha esposa diante dos meus olhos e interceder para que aquela alma se converta ao Senhor? Nós precisamos buscar desenvolver essa característica amar incondicionalmente porque se eu não amo incondicionalmente eu serei uma presa fácil do inimigo e Estevam desenvolveu essa característica quinta característica ainda baseado nesse texto perdão incondicional quando Deus disse que deveríamos perdoar os nossos inimigos Ele não estava pensando no inimigo Ele estava pensando naquele que sofreu afronta existem pessoas que são em um acernal de mágoa carregam coisas que que sofreram com 10 anos de idade com 11 anos de idade ficam ruminando aquilo remoendo e aquilo intoxica o nosso sangue aquilo intoxica a nossa mente aquilo interfere no nosso comportamento e aí para abavar a consciência o que falamos mas eu já perdoei mas a cada diálogo de uma hora aquilo é trazido à tona será que houve perdão irmãos uma pessoa cheia do Espírito Santo baseada baseado na vida deste homem é uma pessoa que perdoa verdadeiramente é uma pessoa que perdoa e a mágoa acontece isso fica para trás deixa de existir vida nova perdão pelas metades faz mal para os dois para aquele que fez afronta e para aquele que perdoou pelas metades e se eu desejo ser cheio do Espírito Santo eu preciso clamar ao Senhor para que ele me dê esse perdão porque nós não temos qual é a qualidade de perdão de Cristo ele perdoa e joga na cara ele faz o que com as nossas ofensas ele não joga aqui não é um papel que ele joga aqui Jesus faz o que com as nossas ofensas ele joga nas profundezas do mar eu vou jogar uma pedrinha de 50 gramas no oceano alguém consegue recuperar eu jogo espero uma hora agora busca essa pedra de volta jamais é isso que ele coloca ali como expressão da certeza que podemos ter de que o perdão dele é incondicional e esse também foi esse também foi a qualidade de perdão de Estevão perdoou incondicionalmente isso no casamento precisa ser praticado irmãos porque é muito comum no casamento existir recorrência de erros e se eu não perdoo cada falha aquilo vai gerando um acúmulo e aí vai ser igual esse copo vai enchendo 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 não é sábio e não é saudável qualquer ofensa é melhor que eu mantenha o copo raso para que eu não venha ter maiores problemas no futuro então quinta evidência a pessoa que é cheia do Espírito Santo ela não vai ter dificuldade em perdoar e se a pessoa não tem dificuldade em perdoar ela dá liberdade a outros de se relacionar mais abertamente com mais com mais leveza pensem aí existe alguma pessoa que você lida que você lida com muito cuidado porque você tem medo da pessoa se aborrecer e ficar com raiva de você eu estou pensando aqui em uma ou talvez duas mas não tem pessoas que são assim que você tem que lidar assim com muito carinho com muito cuidado isso não é errado isso é bom que isso extrai o melhor de nós mas por quê? porque você sabe se você falar uma palavra que não deveria falar aquela pessoa nunca mais olha na tua cara se afasta então ser cheio do Espírito Santo é você dar liberdade para o outro errar no relacionamento sem que ele vá ter prejuízos permanentes e isso traz leveza para um relacionamento sexto e último ponto um homem cheio do Espírito Santo anda na terra mas vivendo a atmosfera do céu 7.56 e disse Estevão eis que eu vejo os céus abertos e o filho do homem está à direita do pai a senhora White diz em um texto que Enoque por muitas vezes não sabia se estava andando na terra ou no céu de tão chegado que ele era lá em cima então ele não sabia se ele estava no céu ou na terra Deus falou olha já que você está tão indeciso vou te trazer logo e levou ele para o céu irmãos um homem ou uma mulher que são cheios do Espírito Santo vão viver uma vida celestial e não terrena por mais que vão existir momentos em que elas vão estar tristes mas vai ser tristeza por causa do pecado não vai ser murmúrio desânimo não vai ser reclamações vãs não vai ter um espírito carregado que você tem que chegar perto da pessoa com guarda-chuvas porque não tem pessoas assim que você tem que chegar perto delas com guarda-chuva senão você se molha não com chuvas de bênçãos mas você sai dali com vontade de arrumar uma corda e uma árvore e se pendurar ali não uma pessoa cheia do Espírito Santo vive a atmosfera do céu uma pessoa cheia do Espírito Santo não procura melhores métodos procura viver aquilo que Deus estabeleceu o homem procura melhores métodos mas Deus procura melhores homens e Estevão era um homem que vivia essa atmosfera ele vivia a atmosfera do céu o capítulo 6 verso 15 diz que as pessoas olhavam para ele e o rosto dele era como? como o rosto como o rosto de um anjo como o rosto de um anjo vocês já imaginaram? que maravilha é desenvolver esses atributos a ponto de as pessoas olharem para nós e falarem olha eu odeio ele eu vou matar ele vou jogar uma pedra nele eu quero ser o primeiro a jogar pedra se possível mas o rosto dele é como o rosto de um anjo e Deus e Deus quer que desenvolvamos meus amados essas características que são evidências de que uma pessoa está cheia do Espírito Santo é claro que talvez vocês estejam pensando em outros personagens com outras características e de fato existem mas eu gostaria que nessa manhã repletíssemos um pouco nessa na história de Estevão como sabemos que ele era um homem cheio do Espírito Santo através da sua boa reputação através da sua sabedoria através de sua vida irrepreensível através da sua dilatada capacidade de amar o amor é o vínculo da perfeição através da sua dilatada capacidade de perdoar através da sua irrepreensível experiência de viver o céu estando na terra e as pessoas percebiam isso não era algo velado mas era algo percebível ele tem o rosto de um anjo nós estamos chegando num período da história desse mundo meus amados que não é seguro vivermos na carne não é seguro vivermos nesses últimos momentos na carne pode comprometer a nossa vida eterna todo aquilo que é nascido da água precisa também ser nascido de onde? do Espírito Efésios capítulo 1 fala do selo do Espírito nós precisamos ser selados com esse Espírito mas para poder recebermos esse selo o copo tem que estar cheio precisamos estar cheios do Espírito Santo e o meu apelo para cada uma aqui nessa manhã é que se hoje ouvirmos o apelo do Espírito Santo não endureçamos o nosso coração como fizeram no dia da provocação no deserto onde me provocaram a ira por 40 anos não todos mas me provocaram a ira por 40 anos e por isso pereceu toda aquela geração no deserto por quê? porque não permitiram que o Espírito Santo inundasse suas vidas e temo que hoje corramos o mesmo risco de caminhar por 40 anos e não nos ser permitido entrar na Canaã ter corrido em vão que Deus possa falar eloquentemente a cada coração nesta manhã que busquemos sabedoria do alto céus para que desenvolvamos as características que Estevão desenvolveu e sejamos assim plenos e cheios do Espírito Santo amém vamos fazer uma oração bondoso Senhor nosso querido e amado Pai Celestial nós sabemos que de nada somos merecedores nós sabemos que o nosso a nossa sorte o nosso quinhão seria a morte eterna mas um dia o Senhor não considerou o céu um lugar agradável enquanto nós Teus filhos nos removíamos na lama do pecado como recompensa não nos deu a morte mas nos deu o Espírito Santo e que alegria é poder saber que o Consolador não perdeu a sua capacidade de interceder por nós não perdeu a sua intenção de congemidos inexprimíveis interceder pela família da Terra somos a ovelha desgarrada a qual precisa ser resgatada para o redio e imploramos querido Pai não permita que fiquemos perdidos pela noite nos conduza ao redio ate com atadura celestial não descida nos teares da Terra mas urdidos nos teares celestiais a ovelha que manca coloque o ungüento sobre as nossas feridas e nos transformes continue querido Pai nesta casa de oração que todos os nossos pensamentos que todas as nossas intenções neste momento sejam com o intuito de adorar e exaltar o seu santo nome se existe algum coração magoado aqui nesta manhã que talvez tem dificuldade de perdoar que o Senhor possa tocar e que esta pessoa possa sair leve e livre pois o perdão liberta deste local se em nosso meio também existe alguém que tem dificuldade de amar incondicionalmente dê a ela o amor de Jesus querido Pai para que ela possa aprender a amar incondicionalmente se alguém aqui de alguma maneira ainda não é irrepreensível atue querido Pai trazendo a perfeição se por algum motivo eu também manchei minha reputação limpe a mente daqueles que estão com esta mancha e dê dignidade àquele que teve a reputação manchada ó querido Pai se eu sofro por falta de sabedoria e por isso tenho dado golpes nos aguilhões dê-me sabedoria dê-me entendimento para saber me expressar saber usar de maneira perfeita as palavras sem trazer prejuízo ao invés de trazer benefício abençoe querido Pai cada cada valiosa pessoa presente neste lugar abençoe também aqueles que nos acompanharão pela internet pelo canal do Youtube esta oração também é para vocês que o Espírito Santo nos encha nestes últimos minutos para que possamos cruzar os portais celestiais cheios do Espírito Santo continue conosco querido Pai é o que pedimos em nome de Jesus Amém 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 Amém